E a Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da morte de um homem de 62 anos no Rio Grande, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Segundo as informações iniciais, o corpo do Anilton Santos Bahia foi encontrado ontem à noite em uma região que é conhecida como Peixe Zonzo, tá? Ele era natural de Cedral e morava no Maria Lúcia, em Rio Preto. A carteira dele, com os documentos pessoais, foi encontrada no bolso da calça que ele vestia. A família da vítima já foi localizada. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro do corpo dele.